Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Sonzinha. Eu sou a Sonzinha. Hoje vamos aprender a fazer chuchinhas com dois tecidos, onde podem brincar com as cores e de uma forma diferente de fazer dos que já ensinei anteriormente. Mas também é muito fácil de fazer. Se gostar, carregue em gosto e se não está inscrito, eu convido-vos a inscrever e clicar no sininho que está aqui por baixo do vídeo, que ao ativar todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação e assim ficam a par dos tutoriais. E partilhe com os amigos que ajudam a crescer o canal. Vamos ver o passo a passo? Vão precisar de duas tiras de tecido, de preferência que sejam diferentes. Esta tira tem a medida de 55 por 9 de altura. 55 por 9. Esta tira tem a medida de 55 por 3,5 de altura. 55 por 3,5 de altura. 20 centímetros de elástico. Eu optei por rolinho, mas pode ser qualquer um. 20 centímetros. Um alfinete bebê. Alfinetes. Tesoura. Máquina de costura. E ferro de engomar. Por baixo do vídeo, vou deixar ficar as medidas para vocês poderem conferir. Tira de 55 por 3,5 de altura. Vocês vão ao ferro de engomar e dobram a meio, colocando o direito para o lado de fora. Isto é o lado do avesso. Vou unir as duas laterais na máquina. E esta aqui também, de 55 por 9, também unir as duas laterais. Vou unir as duas laterais, direito com direito. E com a largura do calcador de máquina. Rematando início e fim. Este vou fazer igual, direito com direito. Rematando também início e fim. A costura convém abrir com os dedos, assim. E vou dobrar conforme o vinco que eu fiz anteriormente com o ferro de engomar. Se a costura está aberta. Vou reservar. Esta também vou abrir, esta costura. Colocar do lado direito. Tira. Da costurinha, vou colocar por cima desta. Tendo cuidado se esta costura está da manhã aberta. Numa lateral ou numa ou noutra. Costura com costura. Vou alfinetar. Colocar a tira aqui toda. Alfinetar. Para vocês poderem ver. Convém é que esteja costura com costura. A fita está adorada. Já está toda alfinetada. Vou à máquina de costura. Vou cozer por todo. Com a largura do calcador de máquina. Vou então cozer por todo. Rematando início e fim. E com a largura do calcador de máquina. Já cozi. Vou virar do lado do avesso. Eu vou mostrar como se dobra para poder cozer. O tecido vai ficar assim. O avesso fica do lado de fora. E este também. O direito está da parte de dentro. Aqui tem a costura. Parte de cima dobrada para o meio. Ou seja, vou colocar esta lateral da parte de cima para o meio. E esta lateral também para o meio. Esta lateral que é da parte de baixo. Puxá-la para cima. Junto onde tem a outra tira. Mesmo na lateral. Assim. Vou repetir. O tecido está dobrado a meio. Com o avesso. Ambos os lados da parte de fora. O direito está do lado de dentro. E a parte de cima. Vou dobrá-la para o meio. Vou dobrar para o meio. E esta lateral também para o meio. Por cima desta. Esta lateral. Da parte de baixo. Vou puxá-la para cima. Ficando direito com direito. Alfineto. E vou à máquina de costura. Vou iniciar aqui a costura. Cozendo e vou puxando. Esta parte de baixo. E a de cima. Também puxo para cima. Eu vou explicar ao cozer. Vou iniciar aqui. Rembatando. Quando estiver a finalizar. Deixo ficar uma abertura. Mais ou menos dois dedos. Para poder virar. Com a largura também do calcador de máquina. Combem verificar se o tecido está para dentro. Para não apanhar. Chegando aqui. A agulha. Combem ficar em baixo. Puxo esta parte de dentro. Para baixo. Está aqui. Puxo para cima. E este aqui. Eu vou juntá-lo aqui à parte de cima. E continuo a cozer. Coloco a agulha para baixo. Repetindo novamente a operação. Puxo esta parte de cima. Para cima. E esta aqui. Puxo para mim. Tenho este tecido para dentro. E este. Vou juntá-lo aqui à outra lateral. Puxo novamente. Esta costura. Convém colocar costura com costura. Vou fechar novamente. A parte de dentro. Este tecido vai para dentro. E este aqui. Fica junto a esta lateral. Continuo a fechar. Aqui está a costura do início. Por isso vou deixar ficar aqui uma abertura. Mais ou menos uns dois dedinhos. Para poder virar. Virar. Tecido do meio. É só puxá-lo. Eu estou a arranjar, porque ele estava todo dobrado. Aqui as duas costuras estão costura com costura. Vou passar a ferro para ficar mais direitinha e já volto. Já passei a ferro e agora vou colocar o elástico. O alfinete bebespe está no elástico e vou enfiar pela abertura que deixei ficar. Vou agarrar aqui na ponta para não ir tudo para dentro. Vou tirar o alfinete bebespe, vou amarrar. Põe para dentro. Esta abertura, agora vocês dão aqui uns pontinhos para poder fechar. Depois disso fica prontinho. Espero que tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de clicar em gostei e partilhe com os amigos. Muito obrigada por ter assistido e espero por si brevemente. Um beijinho!